Olá, vocês bem-vindos ao canal do Fumaria Sem Falência, eu sou Vanessa Brando, e você quem é? Porque todo vídeo eu tenho que eu sou Vanessa Brando e você não fala quem é. Vai fake, mostra a tua cara nos comentários que eu quero, sabe? E hoje eu vou falar de mais do perfume da Casa de Perfumaria do Brasil. E todos os dias, todo dia mesmo, eu me subindo como a Natura vem ganhando força. E não é porque eu vendo, meu amor, não é porque eu vendo. Olha lá no Instagram, os posts, os comentários, tipo, é a maior casa de perfumaria do Brasil, né? E não é porque eu venho na Natura que eu não vou falar as coisas que eu acho do perfume, que enfim, eu acho os perfumes e eu falo as coisas dos perfumes. Mas antes, sabia que eu tenho a Alexandra Missão Babado? Sabia que tem desconto de até 75%, às vezes mais que isso, sério. Desconto, não é um preço, desconto. Tá aqui na descrição do vídeo, é só clicar no link que vai direto lá no meu WhatsApp. Você vai dizer, Vanessa, me bota nessa lista, amiga, porque eu não posso mais ficar, sério. Aí eu te adiciono e você vai ficar recebendo. Não é grupo, pelo amor de Deus. Não vou te colocar em grupo de perfume do dia, desapeio. Não, é deixei de transmissão. Você vai receber as minhas mensagens, a gente vai poder bater um favor. E o perfume de hoje é o Ecos Magia da Floresta. Mas se você recebeu esse perfume há 85 anos, por que você não resenhou ainda? Porque eu não vi o meio de amores por ele. E eu vou explicar pra vocês por que eu não vi o meio de amores. Você sabe que eu odeio o Flor do Luar. Odeio o Flor do Luar. E você odeia o Flor da Manhã. Então eu não perdi a estar atrás das câmeras, só pra conferir da minha produção de hoje. É o cílio luxuoso dentro do Pereira. E o Magia da Floresta, assim, entre ódio e amor, porque eu amo o Flor da Manhã mesmo. Eu fiquei com o Magia e provava e ela do lado de casa roubava. E eu ficava, meu Deus, o que é que está acontecendo? Não sei. Você sabe? Nem eu. Enfim. E o Magia da Floresta é um perfume que eu não conseguia degustar. E quem mais que a Diva, Verônica Cato, pra me ensinar isso, não é mesmo? Bota a foto aí que eu conheci a Verônica Cato, porque todo mundo tem que ver a sua foto. Foi massa. Foi maravilhoso. E aí, Verônica, nos laboratórios que a gente fez lá com ela, ela mostrou a composição alfativa que foi feita no Magia da Floresta. Ela mostrou lá, Copaíba, mostrou lá... O que mais a gente lá mostrou? Copaíba... Mostrou... Menta... Menta... Mostrou Mataqueira... É... Mostrou... Comaru... Comaru, era a Comaru que estava na minha cabeça. É, Comaru. E a Pipioca. Pipioca. Pronto. Pipioca. É. E aí, quando ela juntou todos os acordos alfativos, ela disse, gente, é o... É o Magia da Floresta. E assim, eu fiquei... Viada, eu não gosto do Magia da Floresta, mas o cheiro está maravilhoso. E aí, eu entendi realmente qual era a magia. Porque, às vezes, a gente só entende a magia depois do babado, né? Você que é fã de Harry Potter, baby. Always. Tá? É... Eu só entendi depois. Por quê? A gente recebeu o Magia no inverno. Mas eu só fui provar ele no verão. Eu não conseguia encaixar na minha vida. Eu acho que, tipo, eu fiquei com flor da manhã e, por último, eu provei o Magia e não rolou. Mas, lá em São Paulo, estava frio. Então, quando eu senti aquele cheiro, quando eu senti aquele brief, Meu Deus, é isso. Olha, o Magia da Floresta é um perfume para o inverno. O Magia da Floresta é um perfume para você compreendê-lo à medida que você vai usando. O Magia da Floresta é um perfume que você não pode tratar, como todos os outros da linha Ecos. Porque, às vezes, a gente tem a linha Ecos. É um perfume conceitual, mais fraquinho, uma colônia. Não, o Magia da Floresta não é diferente. Inclusive, eu acho que ele não deveria ser nem vendido nesse brief, nessa embalagem. Porque, embora ele seja extremamente medicinal, porque ele é muito medicinal. Mas, não é isso. Eu acho que ele deveria ser um título isolado, de tão complexo que ele é enquanto perfume. E, por isso, eu queria trazer os briefings deles para você. Estava todo dia lá na Floresta Amazônica. Eu me emociono quando falo de Floresta Amazônica. E você? Consciência ambiental, não é mesmo? O céu escurece de uma hora para a outra, até que o céu despeca. Então, de repente, as nuvens se dispersam. O vento cesse e a magia da floresta acontece. A luz do sol invade e aquece outra vez o verde da mata. O ar se inunda com uma deliciosa névoa misteriosa e surpreendente. É uma mistura de madeiras, fundas, raízes e cipós. Ai, eu estou apaixonada. Que atravessa galhos e copas, subindo em direção ao céu. Ela é a semente de nuvem. Amanhã vira chuva por outra vez. Inspirada na névoa perfumada que evapora da floresta amazônica todos os dias após a chuva. Natura Ecos criou a magia da floresta. Uma flágua que combina a força das notas amadeiradas com a brisa quente das notas balsancas. Enriquecida com uma mistura única de ingredientes naturais inéditos amazônicos. Que é a verdadeira quintessência da floresta. Inéditos na época né. Porque depois o Copaíba que foram extremamente explorados pela Natura. Em todas as suas composições do ano. Inclusive eu me encorajo, que eu gravei, enfim. Muitos outros. A essencial woods, masculino e feminino. Então gente, é um briefing que emociona. É um briefing que tem muita gente que pede. Ah, vem essa terra. Um cheiro. Um perfume com cheiro de chuva. De terra molhada. Vai ter essa pegada medicinal. Mas você não consegue extrair toda essa magia mesmo né. Falando o nome do perfume, essa magia. Todo dia. Então as vezes é um perfume pra tipo. Ai, deu aquela chuvarada. Bota e ele vai realmente mostrar quem ele é. Fiquei até doido pra passar aí. Nas notas a gente vai ter na entrada damasco, notas verdes, notas aquosas, que é flor de lote. E a primeta rosa. No meio. E no meio, no fundo, é que a gente vê a magia acontecer. A pipriota, a fresa, a peone e a jasmin. No fundo, é vetiver, cérebro, rumaru, falvatonca e copaíba. Eu tinha falvatonca quando eu mostro pra gente. Então é uma coisa extremamente interessante. Pra quem gosta de perfumes que vão engrandecer no seu estudo olfativo, tá. Não pode faltar na coleção os três, tá. Eu recomendo muito pra você que quer conhecer um pouco mais da perfumaria nacional. E poxa, vale muito, muito, muito a pena. Recomendo demais. Mas esse é o perfume da sua vida, não. Mas é o perfume que vai trazer um enriquecimento no seu... Acabou o sul, ó. Falta. Entendeu? Então deixa aqui nos comentários, eu quero saber. Ficou curioso? É a manta de magia, você tem uma galera aqui, ó. Deixa aí nos comentários, eu quero saber. Um beijo e tchau. Tchau. Tchau.